No exercício 2, a gente ainda vai usar o pio ao quadrado sendo 10, tá bom? Ele esqueceu de escrever, mas era para ter escrito. Para ter uma ideia da qualidade dos antigos tratamentos dentários, veja a imagem do instrumento destinado ao desgaste dos dentes, o famoso motorzinho, usado em 1872, e a grande evolução do modelo para 1874, que possuía um sistema de acionamento por pedal. Agora, compare com uma broca de 2 mm de raio, acionada por um aparelho de alta rotação, capaz de atingir uma frequência de 450 mil rotações por minuto, para 7500 Hz, que é rotações por segundo, né? Dividido por 60. Considere uma porção de matéria de peso P, localizada a 0,2 mm do eixo de rotação de uma broca, que gira a uma rotação de 450 mil RPM, que é 7500 Hz, como mostra a figura, que é esse coisinho aqui. A resultante das forças que agem nesta minúscula porção de matéria é aproximadamente igual a A, e daí ele dá várias alternativas dependendo de P. O que é P? Volta lá no enunciado e olha, P é o peso dessa porção de matéria. E ele fala também que a gravidade é 10 mts por segundo ao quadrado. Então, vamos anotar os nossos dados. A gente sabe que o raio é 0,2 mm, e a frequência é 7500 Hz. Por que eu peguei o 7500 e não o 450 mil? Porque eu quero o sistema internacional, né? Para eu estar combinando com todo o resto das coisas que a gente vai usar, inclusive a gravidade. Aí, ele quer saber o valor da força resultante, e a gente sabe que o movimento é circular e uniforme, portanto, a força resultante é a força centrípeta, que é massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta a gente vai trocar por velocidade ao quadrado dividido pelo raio, como sempre. Certo. Aí, a gente sabe que a velocidade é 2πrf, mas está tudo ao quadrado. Só que esses nossos valores são muito feios. Então, para facilitar a nossa vida, eu não vou substituir os valores feios. Agora, eu vou cortar tudo que for possível e substituir os valores só no final, tá? Eu sei que vocês vão achar ruim, mas eu gosto mais de fazer assim, e vocês vão entender porque é melhor fazer assim. Imagina substituir 7500 ao quadrado aqui já. Vai dar muito trabalho, então, não, calma. Então, vamos lá. Como eu faço tudo isso ao quadrado? É só elevar todo no ao quadrado, que é uma multiplicação. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4π ao quadrado, que a gente já sabe que é 10 na aproximação que ele mandou, raio ao quadrado e frequência ao quadrado. Certo. Aí, a gente tem o raio ao quadrado em cima, com o raio embaixo a gente pode cortar 1, né? Vai ficar um raio só em cima. E aí, a gente tem um problema, porque, ó, pensa comigo. A força restante é o que a gente quer saber. Frequência tem, raio tem, π ao quadrado é 10, 4 é um número, e a massa? Ele não deu massa, não falou nada de massa. De onde vem a massa? Ele falou pra gente que o peso é P, né? Isso é bom. Se a gente isolar aqui na formulinha do P igual a m vezes g, a massa vai ficar P dividido por gravidade. E a nossa resposta tem P, todas têm P, e ele deu a gravidade. Então, na verdade, ele não quer que a gente use massa, ele quer que a gente use P sobre g. Então, vamos substituir isso ali. Aproveitei e já substituí o π ao quadrado por 10, tá? Outra coisa legal, a gravidade é 10 e o π ao quadrado também é 10. Então, a gente pode cortar 10 com 10. E agora? Agora não tem mais jeito. Agora a gente vai ter que substituir os valores, porque ficou P, que vai ficar na resposta até o final, vezes 4, que é um número, vezes R, que a gente tem aqui, vezes a frequência que a gente tem aqui. Mas tem um problema, porque o nosso raio está em milímetros, e a gente não pode trabalhar com coisas que não estão no sistema internacional se todo o resto das coisas está. Então, a gente vai ter que transformar milímetro para metro. Lembra como transforma? Divide por mil, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, isso é a mesma coisa que 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. E aí, como eu já entrei na onda da anotação científica, de novo, se vocês não lembrarem anotação científica, vocês podem clicar aqui e revisar anotação científica. Mas eu também posso transformar, então, o 7.500 em anotação científica. Vai ficar 7,5 vezes 10 elevado a 3. E aí eu vou substituir um número um pouquinho menor para fazer as contas. Então, vai ficar a força resultante é igual a P vezes 4, tudo igual. O raio, eu vou trocar por 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. E daí eu vou ter esse belíssimo número 7,5 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado. Aí eu sei que 4 vezes 0,2 vezes 0,8, 7,5. Eu vou elevar ao quadrado, faz 7,5 vezes 7,5. E a potência elevada ao quadrado, eu vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 6. 7,5 vezes 7,5, vocês fazem a conta aí, vai dar 56,25. Aí, a gente vai fazer 56,25 vezes 0,8. Isso vai dar 45. E as potências que a gente está multiplicando, somos expoentes. 6 mais menos 3, ou menos 3 mais 6, que dá 3. Então, vai ficar 45 vezes 10 elevado a 3, vezes o P, que continua ali. E aí, 45 vezes 10 elevado a 3, vai ficar 45 mil vezes o P, que é a nossa resposta letra E. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma